Música Vivem segurando esses celulares? Pra quem está escrevendo? Pra ninguém! Que conheça! Eu queria aprender a mandar mensagem. Seria tão legal mandar uma pra outra. Ai mãe, nem me fale, essa é tão legal. Eca! Eu acho que meu celular não manda mensagem. Pois é. Vamos ver, qual o seu número? 5552154. Ignore ela! O que foi esse? Eu mandei uma mensagem pra senhora, é só clicar aqui. Olha, muito legal isso, hein? Então você responde RSRS. Seguir e fica morrendo de rir. É não é pra rir aqui, é pra rir aqui, ó. Mãe, você não morre de rir. De verdade, você escreve isso. Então se quiser piscar, você digita ponto e vírgula e parênteses. Nossa, não piscar pra mim, você piscar aqui, ó. Olha, tá piscando mesmo. Nem acredita que eu tô mandando mensagem. Eu vou lá na cozinha mandar uma mensagem agora. Tá? Tchau. Tchau. O que você fez? Ai, agora minha mãe fica mandando mensagens lá na cozinha. Que piada. Tá escrevendo pra quem? Pra sua mãe. O quê? Pra sua mãe. Você tá escrevendo o quê? Ah, peraí, deixa eu responder ela aqui. É o quê? Mãe, o que você tá fazendo aqui? Você não vinha me buscar cinco? A Carol disse que era pra vir mais cedo, que era pra relaxar. É isso aí. Eu e sua mãe podemos fazer muitas coisas juntas. Sério, é isso que você tá armando? É isso que estamos armando. Tá bom, beleza. Eu vou lá na cozinha com a sua mãe. Vem cá. Senta do meu ladinho, amiga. Me diz, a Luana fez alguma coisa? Não, não. Voltou a comer chocolate? Não, não. Eu só queria conhecer a mãe mais legal do mundo. Você. Ah, adorei sua roupa. Onde encontrou? No meu armário. Que engraçada. Aposto que todos dizem isso, né? Não. Não? Curioso. Já acabamos de relaxar? Já, sim. É hora da festa. É isso aí, é hora da festa. Você pode relaxar o bolo? É que era um cedo. Você pode relaxar um pouquinho? Ah, tá bom. Mais um pouquinho? Mais um pouco. Mais? Perfeito. Tá bom. Ah, sabe o que é legal? Eu tô gravando um vídeo pro meu canal do YouTube. Vamos ver como ficamos. Oi, pessoal. Essa aqui é a senhora Reis. Minha mais nova amiga. Vamos ver como a gente fica. Uh, eu namoraria a gente e a senhora. Eu sou casada. Chega de vídeo. Bom, já falamos muito de mim. Agora me fale um pouco de você. O que você gosta de fazer? Gosto de tricô. Ah, mas que legal porque... Porque... Mais alguma coisa? Gosto de ler. Ah, eu também gosto muito de ler. O que a senhora gosta de ler? Revista de tricô. Ah, que coisa. A gente tem muito em comum. Agora só falta começar a ler a revista de tricô que tá tirando da sua bolsa. O que você tá fazendo aqui? Eu desisto. Ela já fez você desistir? Pois é. Tenho uma ideia. Se eu digitar RSRS, eu tenho que rir de verdade? Não, eu também achava que sim, mas não. Se você digitar ponto e vírgula e um parênteses, você faz uma... Nossa, uma piscadinha. Adorei isso. Ai, eu preciso alguma no celular.